do youtube beleza vamos aqui pra mais um episódio da nossa série de farm simulador 2016 bora pro jogo vou terminar só de fazer a colheita bastante demorado o 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 que a gente tem ainda 5 mil em cada silo de cada cultura no caso não vendemos nada ainda o 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 e valeu tchau